A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Gabriel Vira o que a minha cara 경우에는 a minha cara A CIDADE NO BRASIL O que é que faz mais mal a que essa gente tem? 90! Uma mamilha! Uma mamilha? Tens com os carros? Ah, está lá! Não há o amor... Não há o amor... Não é queira, não é queira. É um bom prazer, que eu esteja aqui. E calha-se com o porta-chaves cantar a primeiro lugar. O primeiro fato que eu vou cantar é internamente ligado a Luís. É internamente ligado a Luís. Eu já não ia nascer. Foi ontem na companhia de uma saudade que me quis levar com o Luís de outros pais. Mas quando eu me vejo, que dá-da-vança, e na minha frente as pranks a lua. Ai, quando eu me vejo aquela criança que a gente não tem com outras na minha rua. Mas quando eu me vejo, que dá-da-vança, e na minha frente as pranks a lua. Vá lá, eu agora quero ouvir Essas bolsas estão aí que escondidas aí Só que estamos boas e as moradas que elas têm Nunca noas, por onde mais? Se algo mais te abalgoas Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Nunca mais voltas ao cais Vá lá, eu não quero ouvir Se não vai mudar Se eu não me engano, não quero ouvir Eu não quero ouvir Não quero ouvir Se algo mais te abalgoas Nunca mais voltas ao cães Nunca, nunca, nunca mais Alô, vocês, vá lá! Canoa, conheces bem Anda, lindá! A canoa, quantas ocas te soa E as morraias que ela tem E as morraias que as morraias que a canoa Puxa, puxa! É boa! Já voltas ao cães Nunca mais voltas ao cães Não luta, nunca, nunca mais Não luta, nunca mais Não luta, nunca mais Não luta, nunca mais Os momentos Impiedosos Os momentos São dolorosos A fim de manhã é quando desperto À noite, quando me deito Um, dois momentos Me das morrer Não luta, nunca mais Eu que eu Não luta, nunca mais Com a pena, continuar Não luta, nunca mais Com a pena, continuar O próprio não esquecer É claro, eu perdi-me aqui, sempre estou perdido É claro, é claro É claro, é claro 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 Assim é sempre aquela que eu mais gosto Assim é sempre tudo o resto da pizza Aquela, sempre aquela que eu mais gosto Hoje em dia é de festa A sua vez não se exalem Para o reino de A sua vez não se exalem A sua vez não se exalem